Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, um salve, 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 viu? Ti, tamo junto sete meses, o Ter, o Vendo, vambora, senhoras e senhores, desculpa cortar, porque começou! Uma vertigo aí, pra mudar um pouco o clima, é a primeira vertigo aí, provavelmente, desse ano, Big EG, EG e Big, temos aí, terceiro decisivo, o mapa daqui não passa. Vai ser entradinha aí pro bombeado, o Rush, velho, vamos ver se a rapaziada da EG vai deixar o professor Malek Xavier orgulhoso, ou se o Malek aí vai ter trabalho com os X-Men aí do NA. Ah, 2x3, que isso, a câmera da morte aí, torando, Tizen e Tirson contra a Cerca e Brisa, essa dupla é forte, fica um por um, vai clicando, vai voltando, vai aí, ó, pulinho roubado o taco, pulinho roubado o taco. Ele sabe, ele não sabe. Hum, olhei! Se não clicar, ele tá falando, tem smoke ali em algum lugar, tem smoke em algum lugar. Meu amigo, foi buscar o que não tinha pra ser buscado, não achou, voltou, 1x0, ganhou um X2 do Cerca e do Breeze, roundzaço aí, roundzaço, velho. Esse 1x2 aí pra começar, né, do lado de TR já fazendo ponto, olha aí, o Breche em destaque aí, ó, o Cone, 1x0 pro time da Big. Daqui a pouquinho eu vou querer saber, né, velho, o que a rapaziada acha aí que vai dar, velho. Será que o Tigrão fez a aposta nesse terceiro mapa? É eco, USP, IP250 do Breeze, 5x5, segundo round, minuto e 30, velho. Obrigado, Vitor, o Tej V1, o Guilherme, o Jelou, o Vinícius. Aqui o bicho vai pegar de leve, né? O bicho vai pegar de leve. Já cai o Breeze. O Liminha deve ter ido tomar o lanche da tarde dele, o Tigrão tá sossegado também, o Apocão tinha reunião, né? O garotinho também tá no dia de folga dele. Vou deixar aí, ó, as mensagens aí pra gente. Muito obrigado, tamo junto, viu, Caio, Caio, Temota, tamo junto, Gabs. Um salve, salve pro Matheus Platão, o mais baiter do lobby de Passos de Minas. É só o Outmatic, o Dej, tamo junto, viu? Volta ao par a partida de gameplay completa no CES do YouTube. Não aguento mais ver os jogos da Liga Amadora de 2019 de AD Menores. E o que é isso? O Guilherme, eu vou falar do alô, 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 editores. O Jouzão, salve Jouzão. Tamo junto, obrigado pelos dois meses. Big2eg0 é o terceiro mapinha aqui da terceira MD3 do dia. Quem tá chegando agora, sejam muito bem-vindos, né? Tours rolando hoje, o dia que o Brasil aí eliminou já a Complexity, velho. Hoje o dia que o Brasil eliminou a Complexity, velho. Salve, Gal. Salve. Compreceu Paddy, que maravilho. Porra, que beleza, hein? Ainda não sendo por uma boa causa. Muito obrigado, viu? Tamo junto, velho. Deixa eu ver. O Biel, tamo junto. O Sinister, o Pajé, né? Deixa eu ver. Eu acredito que ainda tenha, né? Acredito que ainda tenha. Vou deixar o link aí. Começou o dia com quase 200. E tem ainda 115 unidades, né? Apaixonado por quem? Ó, o mousepad ainda tá rolando, né? Aquele desconto. Mousepad aí, edição limitada, tá aí. Quem ainda quiser, o link tá no chat. Tem cento e poucas peças disponíveis. 2x0, a Big vai tomando pressão no primeiro armado do time 10G, né? Fez o eco de segundo round. Veio de AUG, M4 e um sonho. E a Big tem 2x3 com o Tirson. Ele tem o suficiente aí pra, porra, pra tentar dar uma moral aí pra rapaziada aí, que é o Kito. Kito. Pois é. Salve. Um salve. O Chico Pirulito, tamo junto. Obrigado nos 5 meses, viu? Fala, Gal. Salve. Como está? 18 meses, manda um salve para Porto Alegre e para o maior da Série B. Porto Alegre e o Grêmio. Tamo junto. Ó. Essa alguezinha ali na mão do Cerco, que deu um talento aí. Foram, ó. Porra, BR Nizam. Hoje foi, né, velho? Hoje não precisou. A Malek aplaude, né? O BR Nizam. Hoje ele deu uma colher de chá aí pro time do Col. Falou que, né, tá se guardando. Para o Simple amanhã, né? Salve, Gal. Salve. Gal, amo todos ver CS. Muito obrigado. Tamo junto. Gal, tá bem? Tô bem. Lete, tá bem? BT, tá bem? Virou Lima, tá bem? Tá bem. Tá tá tá. Gal, manda salve para o Xandim do CS. Salve, Xandim do CS. Cara, vocês estão falando do Zayu amanhã, mas o Zayu já é coisa do passado, cara. O BR Nizam, ele tem que se guardar pro Simple aí ao longo do ano de 2022, né? Ômega 3, ômega 3, né? Ah, o duelo, quem tá tendo pesadelos com o BR Nizam é o Simple, né? O Zayu, ele vai começar a ter depois de amanhã. Jogo do The Last Dance, vê esse Ego aparecer um time dos mercenários, velhos e perigosos. Não, vai? Olha aí, hein? Te amo, Gal. Te amo, viu? Um salve o Tucato, o Punch Witch, o Gabriel, o G-Bods. O Last Dance, velhos e perigosos. Assim como esse Last Dance CNA, não tão velhos, não tão perigosos, né? Você vê? Um salve. O MIBR amanhã pega a Super Vitality, nove da manhã. Quando vai ser o anúncio do Last Dance? Então, cara. Vaza aí sem querer querendo. Cara, esse tipo de coisa eu nem pergunto. Pra eu não ficar com a responsabilidade de vazar, velho. Eu não sei. Ou sei. Vem o fakezinho. Fakezinho no Bombe B. Comprou o fake, não comprou o fake. Steel segura. Mata o primeiro. Olha como ele vem. Mata o segundo. Amanhã é meu aniversário e também do Zeca Pagode. Pô, que beleza. Tamo junto. Tamo junto. Feliz aniversário, viu? Adiantado. Mengson, tamo junto. Caiu o Tabsson, Tirson. O Favim devolve. Ele tá esperando. É cortado. 2x2. Tudo igual. O time 10G. Veio pra dar trabalho nesse último mapa, velho. O time 10G aí veio pra dar trabalho nesse último mapa. Cara, e tá apresentando aí um CS, né, velho? 19 meses. Cabeça de bigode. Muito obrigado, viu, velho? Muito obrigado, velho. Olha. Nasceu. Muito obrigado. Estamos juntos. Gal, seu umbigo é grande? Cara, é... Cara, eu acho que eu nunca vi pessoa gordinha com um umbigo pequeno, né? Não sou fiscal de umbigo. Mas ele não tá pequeno nesse momento, né? Também não é grande. Grande, grande, né? Um poço, né? É um umbigo aí, eu acho que proporcional, né? Não é um túnel, né? Não é um túnel. Não, tira a camisa. Dois... Salve! Vinte e três meses, vai nascer o segundo. Segundo vai ter camisa ou itens da G3, X... Cara, hoje... Hoje, se não me falha aí a visão, hoje teve itens da Razer na lojinha, viu? Quem pegou aí, velho, não sei se ainda tem. Goneser, um salve pro Punisher. Salve, Punisher. Salve, Gal. Salve. Vinte e um meses. Obrigado. Dois mil e vinte e dois é tudo nosso. Depois da era navi, vem o quê? A era Brasil, né? Brasil, bola. Tão junto com o cabeçalho. Olha o Stewie. Ah, que... Que roundzinho gostoso. Hum, explodiram ele, hein? Explodiram ele. Onde você dando lá em Belo Horizonte, magrinho, parecia que usava crack. Sudoeste dando os autografos para as maminhas. Naquele dia já tinha... Ó, ó, H aí, ó. Hum, obrigado, viu? Tá preparado pro Major de Rio. Ele não vai deixar você andar. Cara, eu não sei como é que... Mas vai sim, cara, vai sim. Eu tenho controle sobre o Curral, né? Eu acho, né? Cinco meses aqui. Seguindo perder a manhã, o que acontece? Cara, aí ele joga no domingo a last chance. Aí joga a última chance no domingo. Nasceu o Gal, ponto de exclamação. Nove meses. Qual o nome do nosso bebê? Que bebê? Tem mulas ariscas, né? Mulas indomáveis. Vai ser uma loucura esse meijo no Brasil. Tratam que nem um deus. Tá. Elas ignoram minha existência até precisarem de mim para alguma coisa. Aí, ó. Tá vendo? 3x2, sexto round. Salve, Galgal. Salve, Zezé. Sexto round, vem aí, ó. Conseguiu dar uma olhada, é eco do time da Big. 11 meses, Galgal. Obrigado pelos 11 meses. Quer escolher o nome? Obrigado por ser uma influência positiva na vida de milhares de pessoas. Muito obrigado, viu? O nome vai ser Pessoas. Pode batizar aí de Pessoas. Galvissal, 13 meses aqui. Satisfação, lembro do começo quando a gente se beijava todo mês, acabou, me escamou e não consegui meu mousepad. Ah, mas ainda tem isso que eu tô falando, velho. Hoje já teve aí produtos da Raze na lojinha e vai ter mais. O Kito Jarrar, que é outra, Rush. Olá. Um abraço, viu? Um abraço, velho. Cinco meses de sub, mas te acompanho desde 2018. Te amo, Galgal. Te amo, viu? Nossa. E aí o Cerque consegue a kill. É 4x2. Vantagem da EG pode estar construindo aí o asfalto, cara. Vara, não vara? Vara ou não vara? Ali dá pra dar a varada? Um salve pro Rick Pepper, o RGU, o Renato, o Matheus, o Vinícius, o Manes, o Alopragode. Te amo, viu? Fê, 201, 2, 3. Sétimo round, 4x2. Esse mapa, né? Ele é mais TR, ele é mais CT? Depende, na pré-temporada... Que não, que... Tem cabelinho ou é peladinho? Não, aí... Sou eu mesmo. O fiscal de umbigo de... É o banido, é o banido. Aí, aí, aí é ban. Quer saber demais. Muito curioso, né? Muito curioso. Muito curioso. Muito curioso. Nasceu de seis meses. Muito obrigado. Cabeça é grande. Tamo junto. Cara, aí, ó... O chat aí é lastro, hein, cara? Hoje, cara... No meio do jogo aí, cara. Que abacalhação, velho. Olha... Fiquei pelo CS. É, é lastro, né, velho? Olha... É lastro, velho. Muita mula em domé. Eu falei, velho. Salve! Lari, um salve aí para a sua namorada. Um joia, né? Para a sua namorada Lari aí, né? Gal? Oi. Gal, Gal? Oi. Não sei se posso ou se devo dar spoiler, mas parece que a Org do Leste deve ser a dos Tarantulas Véias de Campinas. Olha aí! Tarantulas Velhas de Campinas. Tá aí, Tarantulas Velhas de Campinas. Salve, Gal. Salve! Te amo! Gostei da camiseta. O que é esse desenho estampado? É da Nike. Não, eu sei. É F. Essa daí é velha, né? Essa daí é velha já, velho. Mas vocês têm que se atualizar, né? Piadas velhas e sem ser perigosas. Entrada boa no Bombe A. Consegue o Plant 4x1. Vira 3x1. Automatic tenta 4x3. Salve. Manda um abraço para o melhor time de CSHKS. Um salve para o HKS. Tamo junto. HKS maior que VRS. HKS maior que VRS. Mal, mal. Estamos aí. E vambora, velho. Vambora. Salve! Mais um mês aqui. Obrigado. Manda um salve para a minha cidade. Igrapeuna na Bahia e para a minha megera Gil. Igrapeuna é quem? É cruzeirão cabuloso. Igrapeuna na Bahia e a megera Gil. Um salve, Igrapeuna. Salve, megera. X5, X4. Te amo. Ainda dá para a Big fazer um 11x4 de TR. E ainda dá para a EG fazer o mesmo, né? Dá para fazer um 12x3 de CT. Meu, meu. Que seu o quê, cara? Que seu, velho. Vem Molotov. Vai tentando. Oi. Meu amigo, lança um som dia 31 nesse ritmo. Da M44 e o MLK é muito seu fã. Porra, tamo junto, cara. O da M44, tamo junto. Muito obrigado. Espero que seu som aí seja um sucesso, viu? Tamo junto. Salve. Um abraço para o Bigode de Tubarão SC. Te amo. Te amo. Um salve, Bigode de Tubarão SC. Tamo junto. O Tirso vai olhando. É quatro, né? Jogadores. 5x2. Manda um salve para o meu amigo Jebade. O Jebade. Olha. Varou? Não varou? Vai guardar? Não vai guardar? Tá recuando? Não tá? Vai recuar. Tamo junto. Maior de todos os currais. O Breezy já fechou. Consegue aí a kill para cima dele. O Kito. Agora vai correr para guardar. Direito da fazenda. As mulinhas estão pastando e não querem vir para o jogo. F. Chama as mulas para o 50k. Cara, tamo indo, né? Daqui a pouquinho, velho. Esse jogo aí, cara, é um jogo interessante, mas 50k é demais, né? É um jogo interessante, velho. É um jogo interessante, velho. Tá lá. 5x3. 3x3. Vamos chegando, cara. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. É amigão? É amigo. Muito obrigado por tudo. Você mudou a minha vida. Me inspiro demais em você. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Eu e vocês, né? Gal? Oi. Gal? Oi. Lembra quando você veio aqui e nos assos buscados? Um negocinho que você não achou na sua quebrada. Que quebrada? Não lembro, não. Coisa tá feia mesmo, mas é de Omega 3. De Omega 3. Quem é o Omega 3? O Baninho Omega 3, velho. Gal? Oi. Gal? Major tinha que ser em Belo Horizonte. Porra, já pensou outro? Comer pastel com calde cana na sua vasco, um lijão e taquinho. Nossa, imagina. É o Cruzeirão Cabuloso. E o Galo Doido. Nono round, 5x3. Ainda podendo, né? Vazou, foi tudo, cara. Vazou, foi tudo. Gal, seu umbigo vale melhor. Não, não. Tire imediatamente a aliança de casamento da Little Umbigo. Não, não. Aqui, sai fora. Tá aí, Liminha. Cadê o Liminha? F, Little Limas. Fui escamado em Paris. Paguei por três fotos. Fiquei com dois e uma tremida. 30 euros. Triste. Nossa, cara. Scan, né? Scan, velho. O famigerado aí, scan, velho. Oi. Oi. 33 meses. Que mais parecem 33 meses. Pois é. Que isso. Cortou todo mundo. Vai fazendo o round. Importante o time da Big. Tava numa situação aí complicada. Sem, né? Muito dinheiro aí no caixa. 5 a 4. Provavelmente. 4x2 aqui. EG deu uma entregadinha agora, hein? Esse round. Muito obrigado por um ano de sub. Salve, Gal. 16 meses. Obrigado por tudo. Muito obrigado. Cara, então. Eu tô pensando agora, seriamente, né? O que que vamos fazer, velho? Porque... Salve, Gal. Mais de um ano com as mulas. Manda salve pros meus flãs. Salve. Pro... Tamo junto, velho. Deixa até... Salve. Tamo junto. Porra. Tamassa. Tamassa. Cara, então. A gente tem um dilema, né? Que é o dilema... O dilema é o seguinte, velho. Hoje a gente começou, né? 8 da manhã. Os portões abrindo. 9 da manhã. Jogo do MIBR. Aí tamo indo até agora, né? Já tamo completando aí 9 horas, mais ou menos, aí de live. E as 10 horas... 9 horas da noite. A gente tem NBA. Que vai até mais ou menos as 2 da manhã, né? Para amanhã a gente chegar e ter novamente o MIBR jogando as 9 da manhã. Portões abrindo as 8 horas. Isso daí tá meio hippie, né? Tá meio hippie. Então, o que eu... Agora, né? Parando pra pensar. Tá um rolê aí, né? Meio hippie. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Acabando esse jogo de EG e Big, eu vou colocar novamente o jogo do MIBR. A reprise aí. O rerun do jogo do MIBR. Contra o qual? Pra quem não pôde pegar as 9 horas e tá chegando aí do trabalho, da escola, sei lá, né? Da rua. E aí, quando for umas... Vai dar o tempo certinho, acredito eu. Quando for umas 8 e meia, a gente reabre aí pra NBA no Gaulês, né? Porque aí eu pego essas 2 horinhas e por mais que eu provavelmente não vou conseguir dormir, eu fico pelo menos um pouquinho de boa, velho. Porque senão, velho, vai ser hippie, cara. Vai ser hippie. Oi! Salve o São Fidelis no RJ. O Manteiga, o melhor M4 da cidade. Um abraço, viu, Manteiga? Salve, Gal. Salve. 5 meses nessa partifaria. Tamo junto, viu? Queremos o emote. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Mas já tem. Mas já tem. G ponto de interrogação. 3 ponto de interrogação. Valeu, valeu. Tá gostosinho assim, né? Valeu, valeu. Tá do jeitinho. Explodir o Breche 5x5. Opa! Ainda bem que foi os neurônios na prova, né? Teve gente agora aí, né? Que há uma horinha atrás estava queimando os neurônios sem a prova. Um dia, a clara ausência de qualquer intelectualidade, respeito, eloquência e semelhantes. Que isso? Eu não sei nem o... Eu não entendi é ban, hein? Se eu não entendi é ban. 3x4. O time da Big querendo o sexto round. Salve para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande. Banca Novo, treinador do Timão pra nós. Olha aí, quem é? TMJ, te amo. Te amo. Banca Novo é o treinador do Timão, cara? Quem é o Banca Novo? 5 Big, 5G. Oi. Salve. Muito legal ver o... Meu nome é Malek. Na E? G? É legal, velho. O pacificador na G? 3x4. Cara... Vamos ver, né? Um abraço. Manda um salve pra Jadema. Jadema. Um salve. 5x5. 3x3. O pessoal tá esperando o tempo passar um pouquinho. Salve, Gal. Um salve para o Bezerra. Bezerra, um salve. Steel e Outmatic tão sossegadão. Não caíram no fake aí que tá aprontando o time da Big. Minha namorada não aguenta mais eu falando de você. Manda um salve para a Júlia. Salve, Júlia. Megera Júlia. Olha a entrada de Steel e matou o primeiro. Faven devolve. Tem a posição do Outmatic. Corta o Outmatic e aí fica no 1x1. O Breeze chegou. Não demorou muito. 5 segundos, 4 segundos. Não vai ter mais tempo. Me BRZou o time da Big. O L. Mais um mês aqui. Nome no Serasa. Sem emprego. Cursando direito e estudando para concurso. E passando por aqui de vez em quando... Porra, tamo junto. Muito obrigado, viu, velho? Tamo junto. Vai dar tudo certo, cara. Vai dar aí tudo certo, cara. Tem que, né? Tem que acreditar e investir, velho. Né? Na sua... No seu futuro, velho. Aí, ó. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Salve, Gau. Salve. 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 Salve, Gau. Salve, Gau. Nete, tá bem? Bem. Ratão, tá pá? Tá pá. Pode me fazer um favor? Avisa a minha megera Adriele que ela é muito foda e que sou o maior fã dela. Porra, tamo junto. E avisa também que logo, logo sai o casamento. Mexi. E você e a Nete estão convidados a serem patrinhos. Opa, que beleza, hein? Eu amo vocês. Megera Adriele, você é muito amada, né? E logo mais, aí, esse casamento vai sair. O Tirso já mata o Steel avançando. 5x4, vira 4x4, décimo segundo round. Eu pensei naquela máxima, né? Se inteligência fosse crime, o chat seria absolvido, né? Aí, considerado a inocente, velho. 6x5, décimo segundo round. Salve, Gau. Salve. Não, olha aí. Não, não vai ter salve pra ninguém. Vai ter... Décimo segundo round. Não, olha lá, tá vendo? Cheio de tirar aí. Quer acabar com a nossa, né? Com as nossas... Que tal brincadeira. Salve, Gau. Sou teu fã. Te acompanho desde a proclamação da república. Um salve pros maconheiros do RJ. Salve maconheiros do RJ. Foi atrás da W, né? Não desconfiou. Tem só o CERC pegando uma certa informação do Bombe Ai, mas nada mais. Não, não dá massa. Eu. Queria dizer que comprei o seu Mousepad. Humilde. Muito lindo. Estou jogando com ela. Já senti que estou opinando muito mais que o normal. Não. Perdendo várias seguidas. Obrigado por tudo. De nada, mas não é assim que funciona não, viu? Olha. Olha a merda que deu, cara. Nossa, eles mataram os dois. Ô, Marcelinho. Esperando colocar mais breches na lojinha pra eu gastar meus galopos. Nossa. Passando para desejar muito amor para todos. Tamo junto, viu, Marcelinho. A gente vai se abraçar. Te amo, viu? O salve Tajubá deixa Smoke o Breeze. É um X2. Lá vem o Breeze. Vai tentando achar e foi. Liguei pelo Valorant no mês de 2020 e fiquei pelo CS e por todo o resto, TMJ e sucesso sempre. Muito obrigado, velho. Muito obrigado. Tamo junto, cara. Nossa, quem chegou aí, né? Da CDKiz aí de Valorant. Que beleza, né, cara? De repente, estamos aí. Desde aquela época, é raiz já. E esse jogo tá complicando pro time da EG, velho. Jogo complicando. Pode explicar o Rolls Book da Valve? Nossa. Não entendi muito bem. Cara, eu só posso explicar se o garotinho estiver por aqui, cara. Sem o garotinho eu não consigo. De repente, eu te admiro muito menor que três. Tamo junto. Steel tiltou. Oh, triboneira. Quem veio do MWHS, tamo junto. Viu, MW? Muito obrigado mais uma vez. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos aí. Todo mundo que veio do MW. 6x6, tudo igual. Desce terceiro round. Um minuto e vinte. Jogo complicado pro time da EG aqui. Como se virar nesse décimo terceiro round? Como se virar aqui nesse jogo? Um salve. Salve, Chato. Cuidado com a mordida da tatarão. Hum, uau. Hum, não tá pegando, velho. Legal. Viu, chato. Pode falar que me ama. Amo. Te amo, viu? O Caipira. Caipira fake. Um salve. Steel e caiu. Serk também. Rush também. Ele. Olha. Um salve pro BRZ. O rei do reteque da EG. B. O rei do 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 rei. E olha a calma do time da Big, né? 5x1, todo mundo calmo. 3 pontos de interrogação. 5. Não é de 4. Opa. Manda um abraço. Para o nordeste terra do Lampião Taquinho. E manda um abraço para mim, Cristian Wack. Cristian Wack e o nordeste. 3 pontos de interrogação. X. X. Lampião. Cristian Wack e o nordeste. Um salve para todo mundo aí da terra do Taquinho Lampião. Tamo junto, viu? Até o momento, Big 7 DTR EG 6 de CT. Isso vai dar um trabalho para virar, cara. É eco da EG. A Big vai garantir a vitória no primeiro tempo. E eu não sei se dá para voltar, mas isso daqui não, velho. Aqui é um momento, cara, duríssimo. Porque esse mapa é mais CT, né? Agora, tem dia que ele vem em TR também. Começo de temporada, às vezes ele vem em TR. Quero. Que isso, tamo junto. Muito obrigado, viu? Eu também, velho. Nesses últimos anos, aí eu ganhei a companhia dos senhores, né? Que mudou tudo. Porra, obrigado. 7 Big 6 EG. E lá vem. Entrada para o Bombe B. A B é da Big. C 4 plantada. 5 x 5. Todo mundo de USP só querendo achar alguma coisinha. Manda um abraço para a família Trento aqui em Maringá. Família Trento de Maringá. Um abraço. Rolou fakezinho, né? Rolou fakezinho. Entradinha aí, correta. Vai jogando fino. Vai segurando. Faven, Kiko. Tab, sem última kill. Vai para o Faven. Tá lá. 8 para o time da Big. 6 para o time da EG. Primeiro tempo aí, cara. Um primeiro tempo bom para a Big. Salve, Gal. Manda um abraço para o melhor clã de CS. Qual? Jafarol. Tamo junto. Você é o cara. Um abraço para o Jafarol. Um abraço, Jafarol. Forte, velho. Forte. Oi. Olá, olá. E aí vai, né? Escrevendo aí, Not Live. Aparentemente aí, NL Not Live. Um salve para o Matheus Unique Games. O Matsu Kara. Um salve para o Faester. O Rod. O Felipe Demiseu. O Pedro Kalil. O Kali. Pedro Kali. Tamo junto. Problemas técnicos aí. Gal, Gal. Manda um salve para a Resende. Cidade da Dona Morte e para todos os carequinhas. Resende a Cidade da Dona Morte e todos os carequinhas. Um abraço. Salve. Oito meses. Quando comecei a acompanhar, apostava nos times BR e perdia. Agriu aposto contra os BR. Se o BR ganha, eu fico feliz e pobre. Se o BR pede, eu fico rico e triste. Papinho de safado. Papinho de safado. Gal, gal, gal. Salve, gal. Salve. Será que hoje tem um raft com os patetas? Cara, não vai ter não, velho. Eu vou... Como eu falei aí, vai ser F. Eu vou deixar a reprise do jogo do MIBR, né? Para quem de manhã estava na função. Salve, Curitiba. E aí, 21 horas, né? 21 horas aí. Alô, rapaziada da NBA. Salve, gal. 21 horas a gente vem para o... Certo. Vai ter especial para quem tem uma caixa d'água igual você. Acredito que sim, senão não vão usar, né? Um salve, Lorina. Um salve. Se não tiver, eu não uso, né? Aí é hippie. É... A gente vem... Boa tarde, gal. Boa tarde. Manda um salve para Lavras MG. Lavras em Minas. Um abraço aí, Lavras em Minas. A gente vem para o jogo, né? É... Eu retornarei... Salve, gal. Salve para todos os dentistas. Salve todos os dentistas. Salve todos os dentistas. Gal. Eu. Gal. Eu. Gal. Eu. Te amo, viu? Te amo, viu? X. 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 Você falou o CIS, o BR, N é maior que o SIMPLY. X. 8x6, último round, cortado o rush. Já estava ele numa situação de 3x5. Faz o fake plant. Mais um fake plant aí. O pessoal vai tentando parar ele, não consegue. A bomba é plantada. Steel está com pouca vida. Pode dar certo aí agora, hein? Te amo. Menor que 3, menor que 6. Te amo, tamo junto. 8x6. Olha o round, olha o round. Achou o primeiro, acho o segundo, o segundo. Manda um salve para a Mejera Isabela, que tem que me aguentar assistindo o jogo todo milhão. BH é quem? É o Cruzeirão Cabuloso. Um salve, Mejera Isabela. E o Serk finaliza 8x7. Malek aplaude, tem jogo. Tem jogo. É o presuntinho e para o porteiro de Curitiba. É o presuntinho e o porteiro de Curitiba. Um abraço, viu, velho? Um abraço. 13 meses já cabeçola. Porra. Eu vim assistindo muito suas líveis recentemente, porque tu sem tempo, mas eu te amo, gordão. Te amo, viu? Porra, tamo junto, viu, velho? Muito obrigado. E eu sei que às vezes vocês andam sem tempo, mas é sempre por um bom motivo, né? Eu tento estar aqui sempre, se os senhores, né, tem aí um bom motivo para não estar aqui, estão perdoados, né, velho? Aqui os melhores momentos desse primeiro tempo. O time da EG brigou até o final. Não foi aí um bom primeiro tempo deles, mas ainda dá. Vou fazer um show aqui na minha cidade esse final de semana. Uh, que beleza, hein, cara? Olha, caramba, velho. Tamo junto. Cara, eu posso ser... É, Ed, eu tenho que ver como é que faz, velho. Max, como é que eu faço? 11 meses, está quase nascendo. Tamo junto, muito obrigado, viu? Obrigado pelos 11 meses. Mas como é que eu faço pra fortalecer esse... Tá. Cara, vou dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Edu, tamo junto. Cara, aqui quem leva, né? Salve! Salve! Um salve aí pro segurador de pepino, é isso? Eu não sei se entendi direito. Não sei se era isso, mas era algo assim. Salve! Obrigado, viu, velho? Que Deus abençoe você, sua família e toda a tribo. Um abraço, viu? Aí, né, a Ultimatic, mais uma vez, no topo da... No topo da tabela de fregs, tamo junto? Salve pra República, pifipaf, ouro preto. República é cruzeirão cabuloso. República, pifpaf, de ouro preto aí, o meu abraço, né? Eu gosto aí, né? Um abraço pra todas as repúblicas, velho. Quem que assiste aí, nós, diretamente aí das repúblicas do Brasil e do mundo. Tamo junto, viu, velho? O cara tá com o nome sujo, desempregado e mandando mensagem no chat. Lamentável. Lamentável. Mas eu entendo, cara. Eu entendo, assim, tipo... Cada um tem o seu momento, né? Às vezes é aquilo, velho. O cara já procurou o trampo hoje, já fez várias coisas, já correu atrás. E quer ter um tempinho aí pra esfriar a cabeça, né? Cara, até quem tá sem nada, às vezes, o cara, ele tem um momento que ele precisa dar uma esparecida, velho. Tamo junto, muito obrigado, viu? Olha aí. Tamo junto. Tamo junto. Salve pra Fortaleza. Salve Fortaleza no Ceará. Um abraço Fortaleza aí no Ceará, né? O cara tá com o nome sujo, desempregado e mandando mensagem no chat. Lamentável. Lamentável. E aí, cara, nunca dá pra saber, né? A história de cada um, velho, né? Salve. Muito obrigado. Um abraço para o Super Bomba 3K, o time baiano de ICS que só joga embriagado após o pagodão e safadezas heteroafetivas. Que isso, cara? Nossa, que engraçado. O pagodão 3K, né? Salve, Gal. Tu contigo desde maio de 2018. Tamo um salve para Rio Verde e gol. Salve, Rio Verde, em Goiânia. O Kito traz uma kill aí. O Tizen também já vem mais uma pro Tabsen. Uma kill pra cada um. Três jogadores mortos do time DG. A Big vai fazendo aí, ó. Nossa. 50%. Mamar o quê? Vai ter que banir. Lembrando aqui daquele dia na Vengune, quando paramos pra arrumar um escondido. Não, aqui acabou, hein? Você lembra? Eu vou mutar as mensagens, hein, cara? Vocês estão de brincadeira. 9x7. Duro round do Steering, hein, velho? Duro... Nossa. Tamo junto, viu? Chama-ma-ma-ma-ma-ma. Um salve, viu? Cara... Vou falar pra vocês, velho. Duríssimo. Duríssimo. Dorime, né? Doríssimo. A telinha do Steering aí foi dura. O round foi complicado. O 9x7 é realidade. Tá de CTA Big. Tem tudo pra fechar, cara. Aqui, essa Big aí tem tudo pra fechar. Deu mais de dois cachos que vou ficar sem arrumar esse dente. Nossa, velho. Cara... Você fortaleceria... Cara... Um abraço, viu? Porra, tamo junto, velho. Cara, eu posso fortalecer sim, velho. Mas eu preciso, né, que você fale comigo ali pelo contato arroba gaules.tv pra eu poder me contar lá o que você precisa, tudo certinho. Já manda contas, as coisas que eu consigo fortalecer. Eu não consigo todo mundo, mas alguns... É uma galera que eu consigo. Que galo. Coloca um mousula na lojinha. Mas colocou hoje, cara. A grana tá curta, mas tem uns galpoentes que dá pra salvar. Tamo junto, viu? Eu... Eu tenho que ver, porque eu acho que hoje... Hoje teve produto saindo na lojinha. Vou ver se vai ter mais, velho. Tamo junto. Obrigado por mais um mês. 5x5. 17º round. Onde a EG deu aquela forçada. Duas AK. Galhar. Eagle. Jogo duro. Ô, Super Fábio. Esse ontem major do professor e sua turma. Amém. Quero muito poder jogar um C. S. Podemos jogar? Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, velho. Cara, hoje, né... Hoje eu não vou jogar um CSzinho, mas a gente pode jogar, velho. Eu tô jogando direto agora, né? Não tá nada fácil pra mim. Estou arrumando meu melhor amigo. Para a menina que sou apaixonado por dois anos, mas estamos junto. Te amo, Galgal. Ah, mas aí, cara, aí você quer sofrer, né, cara? Pô, você não precisa fazer isso também, né, cara? Olha que drama, cara. Que drama. Nossa senhora. Que drama. 10x7, o time da Big segura o round e o Rush que guardou, guardou uma galhar e aí é duro, hein, velho. Todo drama. Então, foi o que eu falei. Eu vou ver se vai ter mais. Eu vou... Tamo junto. Eu vou confirmar se realmente, né, rolou hoje o rolê, né? Agora, e vou confirmar também se tem mais. Você já esqueceu, né, danadinho? Você já esqueceu, né? Aí, já esqueceu. 10x7, EG, 18º round. Estamos começando um projeto de Fancão. Quando tiver os eventos de vida que é esporte, vamos estar lá. Olá. Fancão.br, hein? Arroba Fancão.br. Projeto aí de Fancão do Liminha. Então, estamos começando um projeto de Fancão. Olha aí. Quando tiver os eventos de tudo que é esporte, vamos estar lá. Siga aí, já. Arroba Fancão.br. Aí, tá vendo? Tem que levar o Liminha. Tem que levar o Liminha. 10x7. Difícil demais, viu, velho. Obrigado por seis meses. Cara, aqui tá pintando eliminado, né, velho. Obrigado. O Malek, ó. O Malek pediu a pausada agora, hein. Na G2, essa pausada vinha forte. Vamos ver a pausada do Malek na EG. Esse é o momento que a gente via este homem aí cutucar geral na G2. Cara, só faltava não estar, né? Quantos jogos a G2 estava indo para a vala e o Malek trouxe? Não me banho. Tá banhinho. Tá banhinho. O Malek queria dizer que o Liminha tem o nível do KNG de A.O. Não. Mando salve para os surubas e suins e queria dizer que te amamos. Olha aí, olha aí, cara. Sem salve. Sem banho, sem salve, então. Aí. Gal? Oi. Galzinho? Galzão? Olha que lindeza. Já tá engatinhando nossa molinha. Já pensou no nome? Abraço do Batman de Campinas. Seu lindo. Um abraço para o Batman de Campinas. Pode ser, né? Pode ser molinha o nome da molinha. 5x5, 19º round. O time da EG, eu falo, cara, ainda não pontuou de TR. Esse TR é duro de pontuar. Vamos ver se agora esse round aí, 19º round, já entramos aí numa categoria de rounds do jogo, né? Porque a EG não pode mais perder round. Um salve, ainda mais com a economia que o time da Big está fazendo. Muito obrigado, viu, Rangel. RangelTV, tamo junto. Balmain. Salve. O Júnior, o Gustavo. Muito obrigado. O Batata God. O Bala... Bala... Batata God. O Bala Show. Obrigado, Bala Show. O Baiaco. Salve, Gal. Manda um salve, Braga. Esquimando os melhores que três. Um salve pra onde? Vai, que sujo. 4x5. O Breeze conseguiu. Pegar a primeira kill em cima do Faven. Vai passando pro Bomb. Voltou. É fake, não é? O Tescor Esportes acabou de soltar um vídeo muito legal sobre o FPS brasileiro. Olha aí. Recomendo que todos vejam. Aí, ó. Quem quiser aí, um vídeo muito bom aí sobre o FPS brasileiro no geral. Não, não dá pra apagar ainda, não. Fusca para a F1 e quando foi ligar o motor dele fez... Empurra o Fusca. Olha aí. E não pegou, né? E não pegou, né? A empurrada não pegou. Obrigado pelos oito meses. Para a Bragança Paulista, a terra da linguiça. Um abraço. Vai guardar a Tirson e Quito. Vai conseguindo achar. Cadê o Cruzeirão Cabuloso? Né? Cara... VLW Gal. Tamo junto. Mais um mesai. Amanhã a Amibra vai acabar com o Zou. G. 3. X. Salve, Gal. Salve. P9 aqui. 11 meses inscrito, mas acompanhando desde 2016. TMJ sempre. Tamo junto, viu? Menor que 6. P9 da Baixada. P9 da Baixada. Um abraço, viu? Um abraço ao P9 da Baixada. O time da EG volta para o jogo. Manda um salve para os inimigos da vitória. Inimigos da vitória, ou seja, para todo o chat. Um salve. Vem aí o time da EG. 11 a 8. Um salve. 11 big, 8 EG. A EG fez um primeiro pontinho de DR. Que isso, cara? Você viu como ele arremessou essa Molotov para baixo, velho? Ah, ele bem arremessado a Molotov. Vem. A primeira kill. Já sabe que tem o segundo. Vai tentando recuar. O time vai pressionar. Tem backup nele. Obrigado. Essa é boa, né? Essa é boa. Um abraço, velho. Isso daí é boa, né? Isso daí é boa. 11 a 8. 20º round. Um abraço. O Breeze vai passando. O Tizen ali, ó. Atrás da Tauba. A gente consegue ver eles, não? Será que vem? Um minuto para trabalhar. 20º round. Vem Smoke. Aí, aleluia. Molotov no escanteio. É, nossa. Aí, você veio. No off-angle. Caramba. O Tizen de famas. Levou dois ali. Rush com pouca vida. Um abraço para a gurizada do Ifizu. PMJ. Ifizu. Um abraço para a gurizada do Ifizu. A Big tem tudo para fazer. Mais esse round, né? A C4 ainda está chegando. Olá, que talha? Fizu. Nossa. Que isso? F. Não, o pilantrinha é você. Perdão. Meu amigo, o que foi isso? O Rush estava com 16 de HP. Gal, gal, gal. Só queria um remender com a minha ex. Peço a oração de todos. Tu, chato. Tentei em fé. Deixa o F. F. Cara, que roundzaço, velho. Que roundzaço. Gal, manda salve para o Torbis doidão. Meu filho está acontecendo. E você aí, que horas são? Torbis doidão. Um abraço. Cara, que com 16 de HP, cara. O Rush, ele é bom, né, velho? Olha aí, ó. Poderia me dar umas Kimba garas que não usa? Não tenho dinheiro para comprar, mas tenho unidade para pedir. Olha aí. Cara, deixa eu perguntar para vocês. Quando veio a pausada do Malek, esse jogo estava 11x7, não estava, não? A pausada do Malek foi no 11x7, não foi isso? Olha lá. Eu falo, cara. Eu falo. Tem alguma coisa de especial na pausada do Malek, velho. Olha aí. Não manda um salve para a Atlética Reativa de Marabá. É, Atlética de Marabá, um abraço. Cara, nessa daí, o jogo que tinha... Lá, vamos nós. Tamo junto. Um abraço, viu? Nessa daí, mais um jogo que tinha ido para o fundo do poço já voltou. Obrigado. Obrigado para os dois meses. One, one RJ. Muito obrigado. Tizen consegue duas kills. É perigoso o round. Mas a C4 já está sendo pega aí pelo rush. Vai girando. X? É, lembrando. Isso aqui é um eco do time da Big. Vai ficar 11x10. Gal, gal. Sua analogia ontem da geladeira foi uma das melhores que já ouvi nos últimos tempos. Obrigado, velho. Não é? O tribo cuida da tribo G? 3? X? Não é? A gente, cara, ali a gente estava defendendo pontos de vistas em que no final todo mundo ganhou, né? No final todo mundo ganhou. 13 meses é no X cabeção. Muito obrigado, viu? Tamo junto, velho. Estamos juntos. Salve, Gal. Salve. Percebeu que foi só o Boltz e o Arboca sair da Mibre. Não. Não. Ha, ha, ha. Ha, 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 bã. Não vai falar assim, não. Salve, Gal, manda um salve pro meu irmão Mateus, o rei da Dust 2. Porra, tamo junto, viu? Um salve pro seu irmão Mateus, o rei da Dust 2. Gal, sal. Você reparou que a Big jogou os dois no Dust de ITR? Trocou agora. Manda um halo pra Caldas Novas, Goiás. Salve, Caldas Novas, em Goiás. Tamo junto. 11x10, round armado. E vem, e vem. Vigésimo segundo round. A pausada do Malek deu uma movimentada aí no pessoal da EG. Tava um jogo que, pô, já tinha ido, agora voltou. Minha namorada tem uma amiga com o mesmo nome dela. Tá, lá vem. Sempre que estamos nós beijando, lembro da minha esposa. G, 3, X. Aí, aí. Confuso isso daí, né? Não entendi, é ban, né? Não entendi, é ban. Um salve. Vigésimo segundo round. Te acompanho há muito tempo. Pô, muito obrigado. Continua sempre assim, Gal. Tamo junto. 11x10 é reta final aqui. 47 segundos. Obrigado. Aqui é reta final. Vigésimo segundo round. O time da Big está aí concentrado. Não tem tanto dinheiro. Pode. Anápolis, um abraço. O Kito mata o primeiro, segundo. Quinto, terceiro. Que jogada. Conseguiu o que dá pra fazer no tempo que ele tinha. O round já tinha virado pro time 10G. Desvirou. É 3x1, automatic. Pode vir. Faz a molotov baixo. Vai tentar plantar. É importante. O Tirso deu uma queimada legal. Obrigado pelos seis meses. Obrigado. Pode trouxer que meu pai não piore. Ela pegou Covid no trabalho. Posso ir, cara. Ficou sem tempo. Mato primeiro. Tem MP. Vai melhorar. Viu energias positivas que vai melhorar. 12x10. Comemora porque é um roundzaço. O time da EG está brigando do jeito que pode. O time da Big está se segurando. Olha. Alô. Alô. Cadê os subs da lojinha? Meu amigo. Tamo aí. É 12x10. O time da Big volta a pontuar. Aparentemente, né? Ah. Epa. Boa. Começa a dizer com umas ideias, né, cara? Amanda. O Mike te ama muito. Um amor insicável. Que o Faven, né? Só viu, Breezy. Te amo. Te amo. Te amo, viu? 12x10. O Faven pega primeiro aqui em cima do Breezy. Breezy não está bem nessa partida. Não está bem. O Breezy a gente espera aí um pouquinho mais. 12x10. Mas está tanto o Breezy quanto o Rush, né? Até mesmo o Stewie estão devendo um pouquinho. Automatic Cerque tentando. Dois pontos é a diferença. Não é tanta coisa. O Tirsum fica aí bem machucado. Nessa... No corredor. Estou bem. Leite está bem? Está bem. Os ratões estão para a ponto de interrogação. Oito meses. Muito obrigado, Breezy. 42 meses, hein, Bruno? Bruno Felice. Obrigado pelos 42 meses. O Capita, o Robson, o Tami, o Blue, o Nikito. Olá. 4x5. Está segurando. Vem a segunda smoke. Tira a visão do Tirso. Ainda não entrou, mas vai entrar. Está chegando a C4. O Kito mata o dele. Morre para o Stewie. Bela HE para cima do Stewie. Vem a kill do Tabson. Bomba plantada. Tamo junto. 3x2. Rush e Stewie. Stewie e Rush. Nossa, que round difícil. Hoje tem 9 horas, hein, cara? Conto com a presença dos senhores. 9 horas aí para a NBA no Gal Gal. Prós, don't fake, defusado. Meu Deus. Te amo. Que round, meus amigos. Que round, meus amigos. Nossa senhora. Mano, meteram o defuse direto. Prós, don't fake. que está aí, cara. Olha. Meu amigo. Valeu, valeu, né? Valeu, valeu. Torcedor da EG aí, aparentemente. No valeu, valeu, valeu. Quem? Eu? Cuidando do maior corral de bolas do mundo. Ah, sim, sim. Presente. Sim, estou repetindo a mensagem do mês passado, porque estou sem criatividade. Não, mano. Só acontece. De bom aí, Gal Gal. É uma boa mensagem. É uma linda mensagem. É uma mensagem importante. É uma mensagem correta, né? Isso daí, você pode mandar essa mensagem para sempre. Você pode ser, né? O homem da mensagem. Salve, Gal. Salve. Um abraço para a Santa Helena de Goiás. Santa Helena de Goiás. 13 Big 10 EG. 24º round. Te amo. Porra, qual? Às vezes, né? Tem uma skin aí, está precisando vender e tal. Posso fazer isso, né? Dependendo. Mas no momento, eu não estou muito... Não, não. Quem? Um salve, viu, Croata? Um abraço, viu? Para o adulto Ney. Tamo junto, viu? Ney, Ney. Tamo junto, velho. 13 a 10. Temos que jogar um sessinho com o Ney, né? O Gau, Pantaneiro aqui. Ô, Pantaneiro. Salve, para as capivarinhas. Salve, capivarinha. Salve, viu? As mulas matogrossenses, mais conhecido como capivarinhas. O Breezy, vem. Vai, o Breezy. Salve. Ficou difícil. Cara, vai ter que vir pausada do Malek de novo na rapaziada aí, velho. 4x3, o Steel e 39 de HP. Ingleses em Floripa. Vem Molotov. Tá queimando, bicho. O Tirso vem aí, tá tentando achar alguma coisa. Um abraço. Acabou. Nada deles. Falou, faz você. Faz você que eu não sei. Faz você que eu não sei. Já vem a primeira smoke. Para isolar a rapaziada ali do bombe. Ó, ó. 12 meses aqui com muita patrofaria. Tamo junto. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa bodega. E o retake, né, velho. E o retake, velho. E o retake aqui aparentemente acabou, né. Toca aí, toca aqui. Um clima de comemoração. De grande comemoração. Agora, pistolinha colete. 14º round. É forte, é forte. Tamo junto. Eu não sei se é especial. Dá pra ver daqui que é forte. É pistolinha colete. Salve, vem pro 15º round a big. Se não entregar, vai ter uma boa vantagem. O time da IG só conseguiu fazer três pontinhos. 14 meses, manda um salve pra Mozambinho. Salve. Porra, salve Mozambinho, né, velho. Salve Mozambinho. Porra, terra de Milton Neves, né. Salve, Gal. Salve. Qual tem um mapa favorito fora a trem? A trem, a trem. Eu gosto da trem mesmo. É a trem. Do que adianta a lojinha se nunca tirou nada? Tem, não. Abasteça a loja ou a réplica. Não, a gente abastece. Cara, isso aí é um negócio que eu sempre falo. Não é porque você não tira que ninguém tira, né. Não dá uma hora, vai tirar. Que isso, Tab, sem Quito. É só o cerco 15 rounds aí vai chegando. Nossa amiga Elisa Sanches, Deus te abençoe. Um salve Elisa Sanches, um salve, um joia, né. 3x1, é só o cerco. Deu uma melada aí no Tirso. Sobrou ele, vai chegando e tá lá. 15 a 10. 15 a 10. Tá quase nascendo Gal Gal. Muito obrigado por tudo. Tamo junto, velho. Muito obrigado aí, né. São... Já sentiu, né, velho. O Steel já sentiu. Estou fazendo minha mina assistir seus vídeos. É, filho. Agora é só você que aparece no recomendado. Porra, tamo junto, viu. Tamo junto. Muito obrigado. Tamo junto, viu. Cara, se for o começo de namoro, eu acho que ela tá falando isso só pra te agradar. Daqui a pouco ela vai cortar suas asinhas. Tamo junto, viu. Lida, né. Cara, aí você tem a complicação, cara. Aí é uma complicação. Problema bom, né. Aí teria que ver, velho. Entre Boltz e Vini, qual que seria. Salve, Cezinho. Cezinho, um salve. Às vezes ia tirar um cara e coroa, né, velho. Pra deixar aí o universo decidir. Senhoras e senhores, estamos aí. Décimo quinto round já, né. Quinze pontos, na verdade, pra Bibi. Dez pra EG. É, match point. São cinco match points aqui aí. Em Moçambinho. Na Leste Dance. Em Estocolmo. Na Suécia. Já vai acabando. Onde mais acabou? Em Paraisópolis. Em Guaranazes. Tá aí em Minas. Quinze a dez. Três, quatro, x dois. Caiu o Breeze. É só o Rush. Meu Deus. O Rush que começou muito bem, né. Começou muito bem essa série. Mas depois foi dificultando, velho. Talvez os mapas. Talvez aí, né. O cansaço. Acabou. 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 O time da Bibi consegue avançar para amanhã. O time da EG está eliminado. Como o Tigrão disse, né, velho. Caiu um... Porra. Caiu um barranco em cima das casas norte-americanas. Que chacoalhou tudo. Resultado complicado, né. Resultado aqui complicado. Está eliminada a EG. Hoje a gente teve três eliminações. Complex foi eliminada pelo MIBR. Liquid pela nave. EG pela Big. Os três únicos times NA que são parceiros da Blast foram todos eliminados. E todos estão de décimo a décimo segundo lugar.